A polícia do Rio faz a maior apreensão de êxade, a droga do amor no país. Acidente trágico na rodovia da morte. O choque de dois ônibus e uma carreta. 13 pessoas morrem e mais de 30 ficam feridas. A burocracia para doar órgãos faz uma família esperar quase três dias para poder velar o corpo. O Jornal da Record começa daqui a pouco, logo depois da minissérie A Filha do Demônio. Até lá. Hoje, especial sertanejo. Marcelo Costa traz o melhor da nossa música. Ao vivo, presenças de João Paulo e Daniel, Beto Barbosa, Mara Maravilha, Grupo Catingueli. E na sala do Tião Carreiro, Irmães Galvão e Guilherme Santiago. Especial sertanejo. Hoje, nove e meia da noite. Atenção você que comprou o Papa Tudo da folia. Confira o resultado final. 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39. Se você fez 20, 5 pontos, parabéns. Entre em contato com a nossa central de atendimento. Easy Help Informática. A sua solução racional e inteligente. Microcomputador Pentium 100 MHz. Chip Intel com 8 MB de RAM HD de 1.2 GB. Monitor Super VGA.28. Pentium 100. Chip Intel 16 MB de RAM HD de 1.2 GB. Monitor Super VGA.28. Com kit multimídia de 8 velocidades. Placa Fax Modem de 28.800. Acompanhando o impressor HT 680C. Easy Help Informática. 218 2297. Atenção. Chegou mais uma sensacional promoção Juliama Arco-Ir. Preços imbatíveis. Agora é a hora. Confira. Colete de antílope a partir de R$ 29,00. Jaquetas de couro a partir de R$ 2,49. E tem mais. Na compra de duas jaquetas de couro, você ganha uma jaqueta de seda. E o primeiro cheque é para R$ 10,00 de março. Compre com preço de verão e comece a pagar só em R$ 10,00 de março em até 5 vezes sem juros. Isso é que é promoção. Aproveite. Juliama Arco-Ir. Rua D'Arochi 144, Augusta Galvão Bueno e mais três endereços. O Ponto Frio está jogando duro para você ganhar. Bonzão que é bonzão é assim. Faz melhor e bom. TV CCE 14 polegadas com controle remoto, 4 vezes sem acréscimo ou mensais de R$ 19,90. Conjunto System TCE a laser com controle remoto, 4 vezes sem acréscimo ou mensais de R$ 22,00. Crediário. O bonzão faz melhor e ponto. Vem ganhar com quem faz melhor e ponto. Ponto Frio faz melhor e ponto. Olhos da Terra. Você gosta de mim? Como é isso? Tinha que passar essa menina dele custe o suor que custa. O poder do mal tentando destruir um grande amor. Eu não gosto daquela menina. Mataram a filha dela. Hoje eu vou matar a neta. Olhos da Terra. Estreia próxima segunda, 8 da noite, em série Verdade. Preso de luxo em Brasília. Começa a funcionar a delegacia Modelo, que tem até telas para deficientes físicos. Uma matéria especial vai mostrar como as escolas estão sendo invadidas pelas drogas. Você não pode perder o Jornal da Record. Começa daqui a pouquinho, logo depois da minissérie A Filha do Demônio. Até lá.